Fala rapaziada que acompanha a gente aqui no Alambrado Alvinegro, cola aqui no Alambrado que tem muita novidade, muita coisa legal pela frente a gente tá preparando o Alambrado e a gente volta as nossas transmissões a partir do dia 14 de setembro, às 11 horas da manhã a primeira transmissão ao meio-dia a segunda transmissão, sempre às quartas-feiras e às quintas então no dia 14 de setembro, anote aí na sua agenda dia 14 de setembro, o Alambrado Alvinegro volta com tudo às 11 horas da manhã primeiro tempo, duração de 45 minutos segundo tempo, mais 45 minutos, quartas-feiras, às 11 da manhã e também ao meio-dia e às quintas-feiras, às 9 horas da noite, também um bate-papo de 45 minutos e na sequência às 10, mais uma resenha legal, também de 45 minutos a gente vai falar muito sobre o Coringão com o Renato Nalês, o Cascão, diretor do Donos da Bola o programa do Neto, com o Zeca, o Zeca que é um cara músico, um cara que pensa um pouquinho mais fora fora da casinha, fora da caixinha, um cara muito legal e muito inteligente o Rogério Micheletti eu costumo dizer em relação ao Rogério Micheletti, que se você tem alguma dúvida sobre futebol você acessa o Google, de repente para tirar uma dúvida se o Google não soubesse, se for algo muito específico, de repente do Corinthians você liga, você procura ali o almanac do timão do professor Celso Unzelte que vai estar com a gente também, nessa nossa caminhada aqui no Alambrado Alvinegro mas se ninguém tiver a resposta, você cola aqui no Alambrado que o Rogério Micheletti tenha a resposta então anote aí na sua agenda a gente volta no dia 14 de setembro às 11 horas da manhã com o Tata Muniz grande Tata Muniz, jornalista esportivo vai participar com a gente da resenha tem também o Fabinho é, o Fabinho, ponta direita campeão brasileiro em 90 pelo Corinthians Ronaldo, Giba, Marcelo, Guiné, Jacenir Márcio Tupazinho, Neto Fabinho, Mano, Mauro é mais ou menos esse time do Corinthians campeão brasileiro de 90 e o Fabinho vai estar aqui com a gente beleza? Então pessoal, eu espero vocês cola aqui no Alambrado a gente tem muita coisa legal pra passar pra vocês a gente conta muito com a participação de vocês nessa nossa caminhada a gente tá só começando a nossa caminhada e a gente conta com a sua presença e o seu prestígio siga a gente nas redes sociais no Instagram, no TikTok, no Youtube ative as notificações fala pra todo mundo que o Alambrado Alvinegro chegou e a gente espera você então a partir do dia 14 às 11 horas da manhã pra gente trocar uma ideia e falar muito no Coringão beleza rapaziada? muito obrigado pela parceria pela força tamo junto vai Corinthians e cola aqui no Alambrado valeu rapaziada e aí e aí Obrigado.